Máloga do Vincira, telespetadores ou telespetadores GMTV no Rádio Nacional, Máloga do Vincira, telespetadores e telespetadores GMTV no Rádio Nacional, Máloga do Vincira, telespetadores e telespetadores GMTV no Rádio Nacional, Máloga do Vincira, telespetadores e telespetadores GMTV no Rádio Nacional, Número 1 O Evangelho da Olimpíada é a palavra de Deus. Parte por parte, o Evangelho na qual a criatura em nós. A primeira parte dizemos, Jesus diz, Jesus disse, Jesus diz, Mas a missão continua na parte de nós, que é uma sernavê, uma aban-barua, que é uma missão salvificada, ou uma obra salvificada, um plano salvificado para a humanidade tomar. E nós temos que fazer isso, e nós temos que fazer isso, e nós temos que fazer isso. E nós temos muitas experiências humanas, e nós temos que experimentar experiências todas. Nós temos que studying e para o que nós temos que fazer isso, e todos os outros, e nós aprendemos que todo mundo mundo tem o ódio, ou vingança, ou inveja, e todos os outros, nós temos que usar esse com duro. Esse com duro. De fato, é que nós temos que ser cruados. Nós temos que usar o kata, o plastico, o armas, Mas nós temos uma boa forma, uma boa atitude, uma boa política fora, uma boa manipulação, uma boa informação, uma boa informação. E a vida consagrada, e a vida eclesial, e a vida sacerdotal, e a vida política, e a vida da família, e a vida da sociedade. Mas nós temos uma grande forma de ser feita que deus. Que é visível, mas nós temos uma sensação. Mas é invisível, que nós temos um estrago, um oito e um oito. Um oito e um oito em outras coisas. Nós temos o diabo, uma situação nova, e estamos aí no bolso, nos destruímos, e isso é uma situação satânica, uma situação diabólica. Quando eu tenho o outro, eu diria que é um novo morro de amor. Eu te agradeço que você tivesse um novo morro de amor. E eu falo o segundo ponto. Eu tenho que refletir muito sobre isso. Como Jerusalém, Jerusalém, eu tenho o outro profeta. Eu tenho que dizer que está sempre vivo. Eu tenho que dizer que está no povo. Eu tenho que dizer que está no mundo. Eu tenho que dizer que está no reino. A gente não vai morrer em paz, a gente não vai orientar. A gente não vai morrer em paz, a gente não vai orientar. Hoje a gente vai dar um rosário. A gente vai morrer em paz, a gente vai viver com paz. A gente vai ter tranquilidade, na liberdade interior, a gente vai dominar. A gente vai ter tranquilidade na liberdade interior. A gente vai ter alternativas, a gente vai ter orientação, a gente vai ter gosto. Quando o mundo domina isso, a gente vai ter que acontecer. A gente vai ter que atuar a lógica do mundo. A gente vai ter que atuar a mentalidade do mundo. A gente vai morrer em uma sociedade liquida. A sociedade ainda muda a lógica. A gente vai ter que atuar o sentimento, pensamento sólido. Quando a gente vai ter a fé. Hoje a gente vai ter que atuar a gente vai ter mais de nada. Quando a gente vai ter que fazer Jesus. A gente vai ter que refletir. Hoje em dia 31 de outubro, a gente vai ter que atuar. A gente vai ter que atuar a gente. Mas a gente vai ter que atuar aqui. Ele vai ter que apagar. E a gente vai ter que atuar a gente. Ele vai ter que atuar. Ele vai ter que fazer Jesus. O que é Jesus? Se o mundo mora em paz, a humanidade mora em paz, nós temos exemplos de Jesus. Ele diz que o Senhor mora em paz. Ele diz que o Senhor mora em paz. Ele diz que o Senhor mora em paz. Ele diz que a Reconciliação mora em paz. Ele diz que o Senhor mora em paz. Ele diz que o Senhor mora em paz. Eu desejo uma boa celebração. No fim do mês de Maria, no fim do mês de Rosário, Ele diz que o Senhor mora em paz. 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 Esse o do Pai. Ele diz que o Senhor mora em paz. Desejo por Deus uma boa celebração. Seja louvado, no Senhor Jesus Cristo. Legenda Adriana Zanotto